E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga. Olá, amigo. Áreas de baixa pressão atmosférica continuam castigando todo o Brasil. Em São Paulo, funcionam até como um aspirador da umidade e da nebulosidade que vem da Amazônia. Clima abafado, chuvas e trovoadas acontecendo. A característica são de nuvens altas e até períodos de melhoria com o sol aparecendo de vez em quando. Ou chove durante a tarde, se prolonga pela madrugada e o amanhecer, que nem ontem aconteceu, ou acontecem aí somente à tarde e à noite com intensidade. De qualquer forma, a qualquer hora do dia, vem água por aí em algum momento, principalmente durante a tarde. Ventos fortes, rajadas de até 50, 60 km horários, pode chover granizo. E atenção para deslizamentos, principalmente ao longo da Serra do Mar e nas áreas de morro no litoral. Muita atenção, qualquer perigo, sinal de mudanças aí na atmosfera, requerem atenção e cuidado sobre as construções e as encostas. Portanto, 199 Defesa Civil em risco de perigo. Tempo instável ainda, chuva acontecendo. Grande abraço a todos. Comenta o tempo.